Mas aí, mano, me diz uma coisa, Igor, me diz uma coisa, todo mundo fala, ó, você é profício nos meus vídeos aí, manda bem demais, e todo mundo fala que tu é o mutano, velho. Não tô sabendo nada não, mano, eu vi algumas pessoas comentando no meu vídeo também que eu sou o mutano. Não, todo mundo é mutano, todo mundo que aparece comigo é mutano, tá ligado? Esses dias estavam até no meu dia da minha mãe falando que ela era mutana. Nem ferrou, nem ferrou. Só que o negócio é o seguinte, Igor, aperta a tab pra você ver o negócio. É óbvio que eu trouxe o mutano também, o mutano é tipo assim, o meu robô, tá ligado? Tipo, a pessoa artificial, é óbvio que eu ia trazer ele aqui, mano. Oi, quanto tempo, não é mesmo? Olha se nós estamos de volta no nosso Minecraft. Mas é o seguinte, voltamos aqui, acho que da última vez eu falei que a gente ia fazer uma série survival, não é mesmo? Então, estamos aqui numa série survival. Bom, vamos lá, estamos aqui num bioma de pinheiros, não é mesmo? Pô, eu tenho que achar uma árvore menorzinha aqui pra eu poder quebrar, já pra eu poder fazer umas ferramentas. Preguiça. Aê, Gilção! Corre aqui, Gilção. Nossa, velho, dá pra fazer uma parada muito bonita aqui em cima, vamos quebrar já num lugar que a gente vai ter que usar. Um detalhe que eu esqueci, a gente é atrás de ovelha, né, mano? A gente vai passar uma noite bem perrengue. Bora atrás da nossa ovelhuda? Meu Deus, vai ser meio complicado agora, hein? Vou deixar as coisas aqui, é um spawn aqui perto mesmo, se eu morrer aqui, tá safe, tá ligado? Olha lá quem já tá vindo, olha o Joaquim lá, ó. Sai, Joaquim. Sai, Joaquim, hein? Tem nada a ver com você, cara, a gente só quer uma ovelha. Eu preciso de três brancas. Pronto, falta mais uma branca, mais uma branca, GG. Ai, aranha! Meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou. Ai, tem mais ovelha aqui. Ai, peguei, peguei, peguei. Partiu fazer cama. Tem uma aranha me seguindo. Consegui chegar, consegui chegar. Tem madeira. Meu Deus, eu não peguei madeira o suficiente, velho. Será que dá pra me poder cair na água ali? Não duvida, hein? Meu Deus! Ainda bem que o spawn tá bem aqui pro lado. Qualquer coisa eu caí aqui. Obrigado, esqueleto. Você me matou, seu safado. Na real, deixa eu pegar madeira aqui, deixa eu pegar minhas coisas ali. Ainda bem que eu tô perto de casa, né, velho? Sai, safado. Ai, ai, sai. Consegui pegar as coisas. Já saímos lá. Olha lá, pega fogo, satanás. Enfim, vou só falar umas paradas aqui rapidão, porque esse procedimento vocês já viram no vídeo que eu fiz lá no Redcorn. Então, pra não ficar repetitivo, vamos só falar umas pedrinhas aqui, umas madeiras rapidão aqui, dar uma limparada nessa área. E eu já volto com vocês, ok? Mano, eu tava em off, tá? Eu tava em off, sem gravar. Eu fiz até um barraco aqui já. Já fiz a limpa aqui nesse negócio. Olha só o que aconteceu. E com o BMX tentou nadar na lava. Mano, me dei mausíssimo. Perdi. Nossa, eu perdi todos os... Perdi tudo, mano. Tinha picareta. Inclusive, eu vi que tem uma vila pra ali, assim, ó. Dá pra ver lá daqui, ó. Mas enfim, ó. Temos isso aqui. Consegui pegar muita coisa. Aqui tem a lã, tem a carne. Eu deixei aqui umas carninhas assando, ó. Tem a carne boa. Nossa, ainda bem que eu deixei aqui, ó. E aqui eu deixei umas pedras assando, ó. Aqui tinha um monte de carvão. Peguei. Tinha carvão pra caramba. Coloquei lá já pra essas coisas. E fiz só umas tochas, mano. Acho que eu perdi as tochas que eu tava também. Ó, tem ouro aqui, ó. Já vou pegar os ourinhos aqui, ó. Uh, quanto pau, mano. Me dei bem, já me dei bem. Já roubei os pãos dos villagers aqui. Que essa casa que tem aqui de bom. Ó, mais pão. Já vi que tem esmeralda também, batatinha. Enfim, vou voltar lá pra casinha. Pra casinha não, né? Que eu nem fiz isso ainda. Vou começar a fazê-la agora rapidão. Puxa, eu não vou nem mostrar em vídeo pra vocês. Porque, né? Ué, já vai ficar enjoado isso aqui, mano. Ficar mostrando em vídeo tudo. O que eu faço de começo. Dois mil anos depois. Ai, ai, mano. Ó, seguinte. Se eu tô com outra blusa, outro boné e de barba feita, quer dizer que... Você tomou banho e fez a barba. Não. É porque já estamos em outro dia, tá bom? Eu fiz um portal já. Ali vocês podem ver que eu tenho uma árvore gigante. Já fiz uma plantação, já tô com diamante. Já tô com tudo, inclusive. Já fiz a mineração. Tem umas paradas automáticas que eu tô tentando fazer. Vocês vão ver daqui a pouco, beleza? E eu já dei uma bela de uma adiantada aqui. Eu já morri, já perdi tudo. Já perdi, mano. Já perdi muita coisa de diamante que eu caí na lava, na mineração. Tem um negócio de cana aqui pra fazer papel depois. Depois eu vou dar uma ajeitada. Já fiz essa escada aqui de pedregulho mesmo, por enquanto. Depois eu vou dar uma ajeitada. Já tem um cachorro que eu achei no Melissimato aí. Tem que dar um nome pra ele. Aqui também, ó lá, minha plantaçãozinha. Tem um barquinho que eu já fiz. Aqui é o Nether. A gente tá perto do bioma daqueles outros. Eu tenho que fazer depois um castelo aqui. O castelo do Nether. Vai ser da hora. Ah, eu deixei essa seta aqui também, ó. Porque eu já dei um andado aqui no Nether também. E, inclusive, eu morri aqui no Nether. Então eu vou tomar cuidado pra não morrer de novo. Eu tô morrendo de medo. Pra lá tem um bioma novo. Aquele bioma azul. Pra cá tem um bioma vermelho, mais ou menos. E essa seta aqui é pra indicar aonde está o bastião que eu achei. Tem um bastião aqui também. Que é pra lá também, que é pertinho. Seguinte, depois de dar uma olhada no Nether, primeiro vamos embora, né, nos equipar. Deixar a gente mais forte, né. Preciso minerar mais pra pegar mais diamante também. Olha a casinha. Ficou grande? Ficou. Pra lá sim tem carvalho escuro. Aqui tem pinheiro. Mano, me dei bem. Me dei bem que tem árvore pra caramba aqui. Árvore que eu gosto de usar. Eu fiz uma misturinha aqui de carvalho com pinheiro. Há uma casa saindo de dentro da montanha. Ficou da hora pra caramba. Fiz essa árvore ali, ó. Isso aqui é o barraco, mano. Não tem nada pronto ainda direito. Ó, fiz essa saída aqui, ó. Que não é uma saída, é só um vidro. Mas tem umas lulas pra fazer uma tinta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ah, a mesa de encantamento tá aqui. Tem essas estantes de livro aqui que eu já fiz também. Achei quatro esmeraldas na mineração. Eu acho que também eu tinha achado na casa de algum village. Eu não lembro. E aqui tem minério que eu achei. Aqui, ó. Achei diamante, ferro, redstone, lápis azul. Ah, tem mais esmeralda aqui também que eu achei em alguma mineração. Eu botei aqui coisas de mineração. Essa parte aqui é a parte que sai pra ir pra árvore. E você sobe na árvore aqui, ó. Que legal. Ah, eu plantei. Aí a grama foi e cresceu e veio até aqui. Aí não tinha ligado até aqui. Aí eu ia ligar pra poder crescer grama aqui também. Só que na hora que essa árvore aqui cresceu, esse negócio ficou desse jeito aqui. Só que não veio até aqui também, né, mano. Depois a gente tem que dar um jeito de substituir esse negócio aqui. Ah lá, lá é mineração. Ficou legal. Deixa seu like aí por esse vídeo e por esse mundo muito louco aqui. Ó que legal isso aqui, véi. Ó, sai pra... Ó. Tem visão da montanha. Sobe aqui, ó. Aqui é o segundo andar que eu vou fazer um quarto depois. Sacadinha. Padrão, padrão, padrão. É meu estilo, né? É meu estilo. Eu adoro fazer casinha assim. Aqui em cima, eu fiz uma saída aqui, ó. Aqui eu tava pensando em fazer a salinha de cantamento. Eu vou ver ainda se eu faço, ok? Mas eu vou ver ainda direitinho onde é que ela fica. E aqui embaixo... Ah, na mineração. Eu vou mostrar pra vocês na mineração o que eu achei. Beleza. Descendo aqui embaixo, aqui vai ser uma sala de fornalha. Que eu vou fazer um esquema de fornalha automático. Eu já fiz aqui uns funil. Já fiz bastante funil. Isso aqui não abre ainda porque eu coloquei pra testar pra ver se tá funcionando direitinho. Mas aqui em cima, tem nada mais, nada menos que trilho e carrinho com funil também. Ah, tem aqui o fulano. Esse gato aqui eu vou ter que dar o nome dele de fulano. Porque na minha época lá, quando eu era criança, eu chamava os gatos de fulano. Fulano! Era desse jeito. Ah, eu fiz aqui uma saída também aqui pra já ficar mais fácil. Aqui, pra quem não sabe, tá aí o nosso spawn. Pra quem lembra aqui, ó. Aqui no comecinho eu fiz esse buraco aqui pra me esconder. E aqui eu tenho que fazer uma ponte ou qualquer coisa do tipo pra ficar maneiraço. Ok? Aqui já é o spawn. Então fica fácil subir aqui pra casa lá depois. Essas paradas. Eu cavando aqui. Aqui tinha... Tinha ferro. Ferro e carvão. Não sei o que tinha aqui não. Mas eu cavei aqui. Eu comecei a cavar. Quando eu cavei até aqui, mano. Eu vi essa madeira. E quando eu vi essa madeira, eu já fiquei feliz. Porque aonde que a gente tá, não é... É dungeon isso aqui, né? Deve ser uma dungeon, né? Não sei como é que fala o nome disso. E, mano, tem bastante trigo pra cá. A gente depois vai dar uma explorada melhor aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai... Eu não vou mostrar não, na real, né? Eu vou ficar gravando e o que acontecer, aconteceu. Eu salvo pra vocês. Que eu ainda vou ajeitar essas paredes. Vai ficar tudo nice. Aqui foi onde eu peguei as obsidias. Aqui foi o corredor que eu achei diamante lá pro fundo. Enfim, mano. Aqui tinha umas árvores que eu limpei já. Porque eu queria deixar já limpo aqui. E eu aproveitei pra poder arrumar a casa lá. Eu não quis quebrar a árvore aqui por perto. Porque eu não quero deixar esse... Eu não quero desmatar a floresta aqui. Que tá bonitinho, tá ligado? Eu quero deixar... A Priscila falou que Greenpeace agradece. Ela já fez parte do Greenpeace. É, mano. Enfim, é isso. A gente vai agora, né? Tentar fazer uma mob trap. Eu vou tentar fazer uma mob trap aqui pra adiantar o processo. Eu tava falando de desmatar, né? Ah, tá. Eu não quero deixar feio aqui perto, tá bom? Eu quero deixar tudo natural. Então eu fui desmatando lá pra dentro. Desmatei pra dentro. Desmatei lá pra dentro também. Pra não ficar feio aqui por perto. Ó, deixa o like, tá? Pra gente poder continuar aqui fazendo isso aí. Eu vou continuar jogando, tá ligado? Nem off pra mim, né? Eu adoro. Eu me tive de jogar money crap. Então, se vocês querem o vídeo, tem que deixar o like. Tem que se inscrever aí. E não pode deixar de mandar pro amigo pra me ajudar aqui, tá? A gente se bater sem não inscrito. Duas horas depois... Duas horas depois... Eu, como nos takes anteriores aí, eu estava planejando fazer uma mob trap. Eu fiz uns dois exemplos aqui de mob trap que a gente pode fazer, mas eu não tenho certeza se pode ser assim não, tá ligado? Eu, mais cedo, eu tinha dado uma olhada pra lá e tem um mar lá. Eu queria fazer essa mob trap lá que, pelo que eu vi na internet, mob trap fica bem mais útil se fizer em cima de mar, coisa assim. Em cima de mar? É, eu vi dizer que fica melhor. Ah, eu pensei que tu ia fazer aqui a mob trap, do lado da casa. Ah, não, não. Esse aqui eu só fiz de exemplo mesmo e depois eu vou desmanchar. Ah, vamos pegar então quantos blocos tem aqui e a gente substitui, coloca essa mob trap, né? Faz essa base no mar, velho. Sim, a gente vai fazer isso aí. Ali na minha mineração... Vamos embora. Chega, não chega aqui na mineração. Deixa eu ver. Me mostra o teu mundo aí, mano. Parece que tá profissional. Ah, nem mostrei, mano. Mano, é que eu mostrei no vídeo já e eu não falei assim. Eu não vou mostrar de novo. Mas eu acho que eu vou mostrar rapidinho. Isso aqui é a minha casinha. Tá muito profissional, mano. Pô, da hora, velho. Na hora, mano. Naquela casa de quartos lá que vocês têm. Porque, pô, eu queria fazer uma casa de quartos, né? Aqui é a minha... Aqui já é o segundo andar da minha casa. Pô, legal, mano. É pra ser meu quarto aqui. Mas depois... Olha! Vou ajeitar ainda que tá feio. E aqui cima tem um... Não, eu gostei dessa casa da árvore ali, mano, que tu fez. Ah, é só uma... É só uma... Como que fala? Só uma varanda. Aqui em cima, eu tava pensando em fazer a sala de encantamento. Eu já tenho uma mesa de encantamento ali. Que depois eu vou ver o que eu faço com ela. A gente só vai pegar agora ali, ó... Que eu deixei um baú cheio de tralha que eu resolvi segurar. Que eu sabia que eu ia fazer uma mob trap. Mano, uma coisa... Uma coisa que eu lembrei... Ah, já chegamos aqui. Uma coisa que eu lembrei... Sabe o que eu esqueci? Oi. De pegar as coisas lá, ferramentas, esses negócios que a gente vai precisar também, mano. E pão, comida. Só tô com pão aqui, mano. Então, tem comida lá naquela forneira que eu tava testando? Tem uma comidinha lá, um carneiro, um cordeiro. Já peguei tudo. Beleza. Já chegamos? Já chegamos nada, pô. Tá longe ainda. Nada, mano. Tá longe pra caramba. Mano, eu acabei demais, velho. Olha o tanto que eu acabei. Eu acabei pra caramba. É muito. E achou bastante diamante já, velho? Mano, eu achei pouquinho. Eu nem lembro. Mas tá lá no baú, lá. Aí, mano. Mano, você tava pra participar um dia de um episódio meu lá, mano? Da dupla survival, eu com o botaninho e tudo? Caraca, o top, hein? Pode pegar... Não, tem ferro aqui, mano. Tem bastante ferro. Pode pegar e fazer um aí. Eu acho que é chegando aqui sim, mano. Eu só esqueci de uma coisa. Esqueci de barco. Olha, eu tô pra fazer uma farm de creeper, mano, no meu mundo lá. Farm de creeper? É, tipo, farm de creeper tem que colocar um... Tem que, tipo, fazer um... Como se fosse um bloco e meio pra só nascer o creeper, mano. Ah, tô ligado. Beleza, chegamos. Mano, agora é subir. Tu trouxe ferro, né? Pra fazer balde, né? Ferro tem aqui. Tem madeira também. Você pegou lá quando você pegou o negócio. Ah, então faz uma craft table e faz um balde pra nós na moralzinha. Mano, e pau? Mano, como que eu vou subir aí, velho? Eu acho que eu achei a altura perfeita do negócio aqui. Eu vou fazer o seguinte. Tá alto, velho. Ah, não, pô. Vou deixar aqui já um elevador pra caso a gente precisa. Ah, é, você vai colocar água. Boa, boa, boa. É, pra gente subir. Aí, aí, onde que você tá? A gente começa a expandir triangular, né? É, mano. Uma coisa que eu não sei. Se a gente faz o triangular, eu acho que daquela maneira que vocês fez lá, na Double Survival, eu acho que fica melhor, mano. É mais fácil também de fazer. A gente faz como se fosse um X, mano. Eu acho que fica melhor. Eu acho que eu vou fazer daquele jeito que vai ser mais eficiente pra mim, tá ligado? Deixa eu deixar minha cama aí junto com você, que a gente já deixa aqui. E a gente já renasce aqui se a gente morrer, tá ligado? É, se a gente morrer, a gente renasce aqui. Mano, é o seguinte. A gente acabou aqui e falta fazer uma parte que fica aqui embaixo, né, Lipão? Também tem uma parte que fica aqui embaixo. É, é verdade. Que tem que fazer um túnel, né? Pra descer até. Ó, no fundo, a gente pegou o mob. A missão, mano, é pegar a água e colocar aqui no negócio. E depois a gente vai limpar uma madeirinha pra poder... Ah, ficou vazando a luz ali em cima, Lipão. Ah, mas a gente tampa. Ah, depois a gente sopa um bloco a mais. Deve ser lá, descer carro da loja. A gente vai descer por aqui. Eu vou descer por aqui, Igor. Tu é a de qual, mano? Ah, nem que a pau, mano. É pra chorar em alemão, mano. É pra chorar em alemão, meu querido. Olha lá quem tá vindo lá, ó. Demorou, mas chegou aí, meu filho. Cheguei, mano, cheguei. Pega a minha estralha aqui de volta. Já dei umas duas viagens aqui jogando água lá em cima. Você tá maluco, mano? Mano, a gente tem que calcular depois aonde o móvel toma dano, né, velho? Tem isso. Já tem móvel aqui em cima, você acredita? Ah, verdade. Isso que a gente não calculou. É que isso vai fazer uma plataforma voando, né? Errou! Meu Deus! Eu vou morrer! Porra! Nossa! Eu vou roubar, hein? Vou roubar teus itens. Ai, deixa quieto aí, mano. Eu nem consegui colocar água lá, velho. Mano, tava aí embaixo pra teus itens, mano. Ah, nem ferrando, mano. Caraca. Então vem aqui, vem aqui. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. Mano, esse negócio dá um trabalho, filho. A gente morre. Foi desse jeito que eu morri na minha mob trap lá no hardcore, velho. Ah, foi assim? Foi, foi a água que me empurrou. Eu dei mole, velho. Dei molinho. O quê? Aí, vamos bater. Será que vai dar certo? Eu vou cair. Nossa, mas eu vou morrer. Eu vou cair. Eu vou cair lá pra ver. De novo, mano. Não dá certo não, mano. Não dá certo não, velho. É o seguinte, manos. Eu vim aqui, a gente vem aqui na real, pegar... Fazer ferramenta que eu tô sem machado. Eu tenho diamante aqui, do pão. Acho que dá pra fazer... Dá pra fazer... Diamante? Deixa eu ver. Já peguei. Sapa de anos. Eu vou fazer um machado pra você? Acho que vai durar mais, né? Eu já peguei um machado aqui, mano, de ferro. Sério? Eu acabei fazendo um machado pra você, ó. Eita. Ah, é bom também. É bom, gente. E, mano, é o seguinte, a gente vai... Você guardou? Ah, eu vou levar também. Vai que a gente vai que a coisa quebrar, né? Gata tudo. A gente vai pegar madeira. Muita madeirinha. Pra gente poder fazer alçapão. Eu tô... Mano, eu tava com o level 3. Eu já tô com o level 1 de novo. Ah, e dá pra limpar toda essa região aqui? Não, não faz isso aqui, não. Essa região aqui é bonita, pô. Não pode fazer isso com ela, não. É bonita, né, mano? É bonita. A gente vai ali. Ô! Sabe quem é esse aqui? Sabe quem é esse aqui? Hã? Meu amigo, Gilson. Gilson? É, um salve pro Gilson. Mano, um salve pro Gilson e, pô, ele vai ficar doido aí. Um salve, Gilson. Vamos matar o Gilson. Aê, Gilson. Mateu, Gilson. Mano, essa madeira aqui é muito bonita, velho. É, ela é bonitona, mano. Eu fiz a mistura dela com um pinheiro escuro lá no meu... É pinheiro? É pinheiro só. Na minha casa lá. Nossa, a minha casa ficou muito legal, mano. Ficou, mano. Você é louco? Olha aqui quem apareceu, mano. É o Mutano. É o Mutano. Vamos ficar de peteca com o Mutano, vai. Mano. Mano, é o seguinte. A gente vai voltar agora pra uma trap, que a gente tem que usar o sapão muito louco lá. Aí, Gilson, eu vou deixar... Eu vou ver teus itens aqui, mano, que o Mutano tá me chamando, velho. Oxe, tu vai me deixar? Olha pra trás. Olha só o que tá aqui. Vem, Mutano. Vem comigo. Vem comigo, Mutano. Vem, vem, vem. Meu Deus, olha lá que safados. Tchau, Igão. Meu Deus, tchau. Beleza, eu acho que agora eu vou ter que terminar minha mob trap sozinho. Enfim, tem algumas madeirinhas aqui que o Lipão trouxe, que me ajudou, né? Deixa eu fazer aqui já um monte de madeira. E a gente tem que fazer aqui, ó, alçapões. Vou fazer bastante alçapão, porque eu não sei quantos alçapões já vou precisar ali. Já tem um pack de alçapão. Mais madeira aqui, mais alçapão também. Três packs de alçapão. Acho que tá bom, né? Enfim, quero agradecer aqui a participação do Lipão e do Mutano. Tamo junto, meus lindos. Valeu pelo... Vou dedicar um tempinho pra participar comigo aqui da minha seriezinha. E vocês, se estiverem gostando aí, deixem o seu like, tá? Pra mais Minecraft Survival. Eu ainda não tenho nome, não. Mas se alguém tiver uma ideia de nome que eu posso dar pra uma série assim, deixa aí nos comentários, tá? Por favor, me ajudem. Minha mob trap já tá funcionando, mano. Eu botei aqui, ó. Eu botei uns funil já. Aqui, já caiu pólvora aqui. Bora lá até onde der, né? Nem ferrando aqui por um, mano. Faltou dois, velho. Vou ter que descer lá embaixo, vamos ficar dois alçapão. Vou fechar aqui e já vamos fazer um teste pra ver se funciona, né? Vamos esperar uns bichos cair aqui. Mano, já é o seguinte. Já fiquei aqui um tempinho. Mas um tempinho mesmo. Até dei uma pausa na gravação e deixei que rolar aqui. Ai, ai. Meu Deus, tem creep ali, velho. Olha isso, velho. Ah, moleque. Agora eu vou ter XP, mano. Agora eu vou poder tentar as paradas. Vai, vai cair mais, ó. Bota essa pobre aqui, ó. Vamos dar ela agora mesmo. Enfim, mano. Eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo pra mim, né? Na real. Pra gravação. Que já tem mais de horas. Tem até dias de arquivo, eu acho. Eu vou deixar pra fazer um próximo vídeo. Isso se vocês, né? Gostarem. Deixa seu like aí. Manda o Lippon participou. Manda o Mutando de uma parecida. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo aí juntos novamente. Se... Tiver dando bom. Todo mundo estiver gostando. Eu vou meter um look igual o Davi fez. Tá vendo aqui, ó. Vou fazer um rio aqui até lá na minha casa. Vou dar uma meta de like. Quanto é que os likes eu deixava nesse vídeo, amor? Uma meta impossível de chegar. Porque vai dar trabalho. 5 mil likes. A meta foi aí a Priscila que deu. Então, se tiver 5 mil likes, eu meto um rio daqui até lá. Mas vocês tem que continuar acompanhando. Então se inscreve aí. Uma 100 mil inscritos. Mano, tomara que a gente bata 100 mil inscritos ainda esse ano. Eu tô na fé. E o canal ultimamente deu uma upada bem grande. Eu fiquei bem feliz e satisfeito com o feedback de vocês. Desculpa eu não ter mostrado muita coisa pra vocês. É porque, né, ia ficar chato. Ia ficar chato repetir tudo de novo, né. Porque quem assistiu a minha série lá que eu fiz no Hardcore, eu mostrei tudinho fazendo passo a passo. E fazer de novo ia ficar bem chato. Então, decidi já ruxar pra parte que eu estava fazendo a Mob Trap. Que foi o que a gente fez aqui hoje com o Mano Lipão. Tchau. 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 Obrigado.